ah, maluco, agora eu entendi quem é o boto, olha ele quem é o boto? você é? você e até queria tomar, até o alimento dele, subiram igual me diz uma coisa que relacionamento era esse aí embaixo? que o quê? que relacionamento era esse aí que vocês estavam desaparecidos todos os dois mergulhados quando saíram o boto saiu querendo lhe pegar e você pega a isca tomar a isca o alimento dele é que na verdade a gente está fazendo um treinamento para poder treinar com você embaixo d'água é? é mas você se arrombou isso todinho porque nesse movimento aí você se arrombou e tem uma coisa vou falar para o Júnior nós agora vamos ter o maior cuidado do mundo em você por quê? para essa produção desse boto desse botozinho ser lá na chácara você agora se arrombou isso eu sei eu sei a produçãozinha do boto eu sei eu estou sabendo quando você subiu aqui, tá? mas bicho, me diz uma coisa tu vindo a uma distância dessa para se misturar para ter um relacionamento pilantra desse aí galera para por aqui relacionamento do boto não vai dar certo não você se arrombou, senhor e quando acabar ficam dizendo que é eu que eu gosto de chapéu branco chapéu branco com a porra eu uso boné chapéu branco usa você para esconder o buraco aí rapaz agora lascou e você você entra logo é zero e quando sai já vinha pegado na mão dele aqui eu estou treinando é um novo treinamento é um novo treinamento engula essa aí minha gente que é um novo treinamento mesmo valeu valeu